nesse tutorial no qual vou estar orientando o especial pessoal da Liga RDN, que é a Liga Rachão da Noite, no qual estamos iniciando pela primeira vez uma Master Liga organizada pelo meu amigo Fernando Neto, tá certo? Queria que vocês prestassem bem atenção nesse vídeo, que não é difícil, é algo simples, muito fácil de montar, tá? É muito fácil de montar, eu vou tirar o som aqui do patch pra vocês me ouvirem melhor, tá? Mas assim, é algo muito simples, não tem segredo, quando vocês fizerem a primeira vez, pronto, vai tá treinadinho como nunca, tá bom? Então vamos lá, vocês estão aqui no menu principal do patch, tá certo? Vocês vão aqui em configurações, e em seguida editar, tá bom? Foi editar, vocês vão procurar transferência, tá bom? Está aqui, transferência, beleza? E você vai procurar o time que você quer fazer, tá bom? Vamos lá, vou botar aqui um exemplo aqui, tá bom? Um exemplo aqui e tal, eu quero fazer, eu vou pegar aqui, Boca Júnior, tá bom? Vamos lá, Boca Júnior, não, não, vou pegar Boca Júnior não, porque, como é que se diz, posso ter problema no futuro, porque, como eu só vejo é meu time, eu posso não achar jogadores que eu preciso depois. é, vou botar aqui, deixa eu ver aqui, botar um time, qual que é time aqui? Não, é esse aqui, pronto, vou botar esse time aqui do, da Liga Asiática, tá? Seleciona aqui, X, ele, tá? Então aqui tá, aqui a lista de todos os jogadores, selecionei o time, tá aqui a lista de todos os jogadores, tá certo? O que é que eu tenho que fazer? Vou ter que remover todos, aperta X e remover jogador, X, remover jogador, X, remover jogador, até acabar, galera, ó, até acabar, tá vendo, ó, tô remover jogador, tá certo? Ó, remover jogador, certo? Digamos que, vai chegar o limite, deixa eu remover todos aqui pra vocês verem como é que vai ser, que vai chegar o limite que não vai poder remover tudo de uma vez só, tem que ficar pelo menos 11, no mínimo, tá? Aí vai aparecer a mensagem avisando que você já não pode remover, aperta o botão errado, é remover aqui, ó, remover jogador, continua, remover, já tá acabando, já. Vou fazer bem rapidinho pra não estender o vídeo, mas é bem explicadinho, pronto, aí, ó, a mensagem é essa aqui, ó, você não pode dispensar mais jogadores, porque já tá o limite máximo, tem que ter o mínimo, né, o mínimo de 11, tá certo? Aí, digamos que eu preciso contratar Cristiano Ronaldo, né, aí vou aqui, adicionar jogador, aí eu vou aqui... Ah, gente, aí, ó, isso aqui, o Lenda tá mandando convite, na hora do tutorial, tá? Já que ele quer chamar atenção, vamos lá, Lenda, eu estou no tutorial, não posso jogar, quando você quiser jogar, manda mensagem no PV. Vamos lá, pra não perder o foco, é... Cristiano Ronaldo, todos sabem que tá lá na Inter de Milão, né, ou, perdão, na Juventus, mas digamos que eu não sei o clube que ele tá, então eu vou aqui, aperto o quadrado, procurar, até aqui, ó, a forma de pesquisa rápida, tá? Você pode botar o nome de jogador, agora tem que ser o nome certinho, com uns acentos e tal, pelo menos as iniciais, tá certo? Ou você pode pesquisar pela posição e o overhaul, aqui, a posição eu posso botar aqui, ó, SA e centroavante, ponto dele e ponto esquerdo, vamos lá. Aí, aperta a bola e vou aqui pela pontuação geral, eu vou botar aqui a partir de 90, né, Cristiano Ronaldo acima de 90, o mínimo e o máximo 109. Ok? Aí, procurar, e tá no topo lá, Cristiano Ronaldo, tá aqui, tá aí, galera, ó, aperto registrar, aqui, ó, e automaticamente ele já cai direto lá no time, que eu selecionei pra Master League, tá? Assim tem que ser feito com todos os jogadores, assim vai ser feito com todos os jogadores, beleza? Aí, vai adicionar jogador e assim sucessivamente, se você souber o clube, vai lá no clube, se não souber, procura aqui com o quadrado e você vai aqui e seleciona o que é que você quer, se é zagueiro, se é centroavante, meio de ligação, meio de ligação direita, volante e assim sucessivamente, tá bom? Não tem erro. Fez os jogadores todos, selecionou todos, tá? Digamos que você já selecionou todos os jogadores, tá certo? O que é que você vai fazer? Você vem aqui, volta, tá? Salva. Tá certo? Eu não vou salvar aqui pra não sobrescrever, porque eu já acredito que não atrapalhe não, mas vamos lá. É, não vou salvar não, porque já tem a minha Master League a salva aqui, aí pode ser que copie em cima, tá certo? Aí salvou aqui, tá certo? Aí sim, fez isso, aí sai. Tá bom? Saiu. Você vai pra Master League aqui, ó, ML, tá bom? Liga Master. Aí você bota novo. Você bota essa primeira opção aí, tá? Tem a segunda, que é essa aqui, e tem a primeira, a escalação do time. Tá certo? Aí eu vou lá no time lá da Ásia, que eu botei, meu Deus, eu não lembro qual foi. Cara, eu não lembro onde foi essa ali, acho que foi aqui. É, foi aqui. Pode observar que na última escalação o Cristiano Ronaldo tá lá na lista, lá bem embaixo, tá vendo? No qual eu selecionei. Assim vai aparecer todos quando vocês convocarem, tá certo? Seleciona o time, aí vai ter um tutorial besta aqui. Pode botar qualquer um deles, que você aceita, aperta OK, OK, sempre pulando. Isso aqui não tem necessidade de nada, não tem nenhuma servetia, tá? Continua, aí tá carregando, tá? Ele vai carregando. Aí fez esse carregamento. Pula. 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 Pula também, né? Concorda, pula. Pula também, desculpa, demora. Confirma. Até sair e sair, porque o estresse é só isso aí, mas é... Terminou isso aí, é rapidinho. Continua. Certo? Aí aqui tem, logo em cima, lá na parte superior esquerda, tem o nome. Avança a tempo. Gereciamento. Informações do time. Escritórios do técnico. Base de dados e sistema, tá certo? Vamos primeiro ver se o Cristiano Ronaldo tá lá? Então vamos gerenciamento de time, plano de jogo e ex-Cristiano Ronaldo lá como reserva. Tá certo? Então eu vi que meus jogadores estão tudo aqui. Digamos que eu escolhi os 23. Então eu vou lá pra sistema, que é a parte superior direita. No último, tá certo? Aperta X. Você vai na segunda, terceira opção. Na terceira opção, gravar dados do time. Aí você grava o dado do time, como eu já tenho com o meu salvo, tá vendo? Então eu não vou salvar não. Então pra mim não tem necessidade. Salva aqui. Fez isso. Certo? Ele vai dizer essa mensagenzinha aqui, ó. Quando você salva, tá? Ele ainda vai dar um alerta pra você. Os dados não salvam serão perdidos. Mas como você já salvou, você aperta sim. Pronto. Seu time já está salvo na Master League. Eu vou entrar aqui na sala de jogo. Pra mostrar pra vocês que eu já fiz o meu, tá? No último, você vai fazer o procedimento agora de como jogar. Tá certo? Que é a outra parte. Vou chamar aqui o Davis aqui pra aceitar meu convite aqui. Beleza? Aí ele vai entrar aqui. Beleza? E aí? E aí? E aí? E aí Pronto galera, aqui Tem outro detalhe aqui, certo? Onde eu vou Carregar dados de usuário, tá? Carreguei os dados de usuário Vai estar aqui a formação que foi salva A formação que foi salva Que foi essa aqui, deixa eu passar essa mensagem Pronto Tá a informação aí do time que eu salvei Tá certo? Então, aperto Tá certo? Em seguida Vou, 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 vou Aqui ó, pode Embaixo do meu nome aqui, em cima A foto do bonequinho, tá vendo? Tem o nome dados Carregados de usuário, então quer dizer que O meu time da Master League já tá aqui já Tá certo? Quando tem esse nome aí Quer dizer que meu time já está carregado Pronto de jogar, deixa eu só Arrumar a pessoa aqui pra jogar Vai dar um bugzinho aí, vocês não vão ver a imagem Por conta que quando aparece o convite Você não consegue, só vou ouvir Deixa eu chamar a pessoa aqui pra jogar Pronto, esperando só a pessoa aqui entrar no convite É, como é uma live aqui Ao vivo, né, que é uma live Esperar só entrar aqui Já liguei pra ele aqui É o rapaz que tava mandando convite Vamos ver se ele entra agora Agora que eu preciso dele, né Que é o Lenda É, tô ligando aqui pra ele Vamos ver se ele entra Mas a gente tem segredo não, galera O sistema é esse aí todo Você tem que fazer E aí É simples Até agora não entrou ninguém Deixa eu ver aqui Outra pessoa aqui que possa entrar Tchau 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 Tchau